Eu acho que é um pensamento normal de quem consome desenvolvimento pessoal, de quem busca desenvolvimento pessoal, acreditar que vai chegar um momento na vida que a gente vai alcançar aquela versão idealizada nossa. Pelo menos eu sempre pensei que ia chegar o momento que eu ia me tornar aquela máquina perfeita. Disciplina, resiliência, alegria, se tornariam constantes na minha vida. Então sempre foi algo que me frustrou muito ter esses momentos de queda, os momentos em que a rotina vira do avesso, que meus hábitos bons são esquecidos. E eu queria muito, acredite, eu queria muito poder chegar aqui na câmera e dizer pra ti que essas situações acabaram, que depois de todos esses anos aqui no Vida de Titã, eu masterizei isso e esses episódios já não mais acontecem. Mas a realidade é, na verdade, até oposta disso. Ano passado, principalmente no segundo semestre, essas situações aconteceram mais do que nunca. Então eu tive vários momentos, ano passado, em que eu não me senti feliz, em que eu não estava bem. E é sobre esses momentos que eu quero te contar hoje. E só pra deixar claro, durante esse começo do vídeo eu tô lendo pra não esquecer vários pontos importantes, até chegar na parte da história que eu quero contar, que aí eu vou fazer sem roteiro pra deixar fluir da melhor maneira e da maneira mais sincera possível. Eu só não quero esquecer nenhum ponto. Antes de te contar, então, o que que tá acontecendo, o que que acontece comigo, talvez eu esteja te perguntando, mas por quê? Por que tu quer contar isso? Por que que isso é importante? E honestamente, eu sinto que compartilhar isso contigo é eu sendo justo com você. Porque na internet a gente acaba consumindo bastante conteúdo e a gente acaba recebendo muito palco de todo mundo, né? São só os melhores momentos, as felicidades, as conquistas e pouco bastidor. E eu, como alguém que consome bastante conteúdo na internet, bastante no YouTube e também no Instagram, eu sei o que que pode acontecer quando a gente só recebe esse tipo de conteúdo. Eu sei as comparações que a gente faz com essas pessoas, eu sei o que isso nos faz sentir, né? Eu já me senti burro olhando, sem nem pensar, né? Às vezes não é nem por mal, às vezes nem sempre a gente conscientemente chega nessa conclusão. Mas é aquela comparação inevitável. A gente olha todo aquele palco, todas aquelas conquistas de pessoas mais novas, talvez prodígias, etc. E a gente, às vezes, eu, às vezes me senti burro, incapaz, atrasado na vida. E o Vida de Titã não é lugar pra isso. Eu e o Augusto, a gente definitivamente não criou esse canal pra fazer ninguém se sentir assim. Com isso dito, eu não quero passar a imagem de que eu sou infeliz o tempo todo ou que minha vida é muito difícil porque não é, e eu não sou. Eu me considero uma pessoa feliz. Só que nem sempre. E eu me cobro muito. E por várias vezes, eu acabo não sabendo lidar com essa cobrança. Então, pra não ficar mais no campo da teoria, eu acho que a melhor maneira de eu te explicar o que acontece é te contando um exemplo do que aconteceu, porque aconteceu essa semana, inclusive. Bom, nesse momento da história, talvez eu me repita. Em alguma situação, eu peço desculpas por isso. Mas dando um pouco de contexto. Esse ano, no Natal, nós e o Augusto decidimos, pela primeira vez na história do Vida de Titã, fazer um recesso. Então, do dia 24 até o dia 2, a gente iria tirar folga, a gente fez a mesma coisa com todo mundo que trabalha com a gente, e foi uma experiência diferente. Ter pela primeira vez, desde que a gente criou o Vida de Titã, um momento em que tanto eu quanto ele não tínhamos responsabilidades, foi esquisito, mas muito gratificante. E tava indo tudo bem, tudo certo, eu tava conseguindo aproveitar, fiquei com a minha mulher, a gente passeou, a gente conseguiu no aniversário dela, que é dia 20 de dezembro, um pouquinho antes do recesso, a gente conseguiu viajar um pouquinho, e tava tudo indo certo. Até que na semana anterior, ali do ano novo, eu peguei influenza, né? Fui sorteado, aí pelo destino, e eu fiquei muito mal. Eu tive 39, mais de 39 graus de febre, vomitei umas 8 vezes numa mesma noite, e foi um saco. Tava lá na minha casa, inclusive, um amigo meu que mora na Alemanha, um alemão, é uma pessoa que eu vejo muito pouco, então eu queria mostrar a cidade pra ele, eu queria conversar com ele, trocar ideia com ele, e tava lá me sentindo todo mal, e aí eu disse pra ele, eu acho melhor até tu ir, de repente não sei o que é ainda, e foi isso que ele fez, ele já foi embora e tal. E, enfim, me senti super mal por ter que praticamente mandar ele embora, mas achei que foi a opção mais sensata, ainda mais que ele tinha um voo pra pegar. E, por sorte, a Ana, minha mulher, ela é médica, então ela me ajudou, fez intravenoso, e eu fiquei melhor. Beleza, me recuperei da saúde. E aí, quando eu me senti melhor, o recesso então já tava acabando, essas férias que a gente tirou já estavam terminando, e eu só comecei a me sentir mal, porque eu senti que eu não aproveitei esse recesso do jeito que ele deveria ser aproveitado. E, além disso, que a minha rotina tinha ido pro espaço, né? Por eu ter ficado doente, óbvio, foi tudo pro espaço, eu parei de me alimentar, eu me alimentar bem, né? Parei de dormir, meu sono bagunçou todo, não aproveitei como gostaria. E essas coisas me frustram muito. Que nem eu comentei no começo do vídeo, minha cobrança é muito alta, e quando as coisas então não fluem tão bem quanto eu gostaria, quando uma coisinha às vezes sai do esperado, um resultado inesperado, um problema, acontece, por eu não saber lidar, eu acabo querendo fugir, eu acabo querendo me isolar. E foi isso que eu fiz de novo. E nesses episódios em que eu me isolo, eu não converso com ninguém, eu não me comunico, inclusive Davi, que tá editando esse vídeo, por isso que teve dificuldades de se comunicar comigo, peço desculpas, inclusive, por isso, com meu sócio, com o Augusto, com a Ana, com os meus pais, minha família, meus amigos, enfim, com todo mundo, porque eu não tô me sentindo bem comigo mesmo. E às vezes eu sei que isso tá acontecendo. Às vezes não, eu sei que isso tá acontecendo, eu enxergo, eu só não tô num momento legal. Então, acabo me fechando em mim mesmo, porque parece que, e isso é muito louco, com toda essa cobrança que eu tenho em cima de mim mesmo, eu me cobro por não estar sabendo lidar com essa cobrança. E aí, por me cobrar em cima de não saber lidar com a cobrança, parece que eu faço questão, então, de me punir. Até que eu sinta dor suficiente pra retornar. E é por isso que esses episódios costumam, são muito chatos, costumam durar um, dois dias, em que eu me sinto miserável, me sinto muito mal. E, além de tudo isso, o que me chateia bastante, por isso que eu me emociono até, é porque eu sei que as pessoas que estão ao meu redor, que se importam, se preocupam. E eu não gostaria de fazê-las passar por isso. Então, foi basicamente isso que aconteceu essa semana. Eu me isolei, me fechei, não me comuniquei, fiz só o extremamente necessário, de última hora, porque nesses momentos, nesses dias, assim, é o que eu consigo fazer. Até que parece que quando eu já me puni o suficiente, eu me incomodo tanto que eu digo, chega. E aí, eu ressurjo. E é algo que eu, não se preocupe, eu busquei ajuda já ao longo do ano passado, e já antes, inclusive, eu faço terapia. É algo que eu converso sobre isso, inclusive, na terapia. E quando eu ressurjo, então, é bastante desgastante, porque eu tenho que lidar com aquilo que ficou atrasado, lidar com esse sentimento de autocobrança e tentar aceitar toda essa situação para retornar. Então, foi isso que aconteceu. Ontem, inclusive, eu viajei, então, isso me ajudou, eu viajar, ver outras pessoas, ver minha família, voltei aqui para o interior, né? Vim de Santos, vim aqui para o interior do Rio Grande do Sul, ver minha família, ver meu irmão, meus sobrinhos. E essas coisas sempre me ajudam bastante, porque, de certa forma, me tiram dessa bolha que eu acabo me colocando para me punir. E é isso que aconteceu essa semana, e episódios como esse que aconteceram mais do que nunca ano passado, principalmente no segundo semestre. E é isso que eu queria compartilhar contigo, para ser justo, né? Que nem eu comentei, para tu olhar um pouquinho, sim, do palco, mas também olhar um pouco dos bastidores e entender a nossa vida de uma maneira mais geral, né? Para tu não te comparar somente com essa vida artificial que a internet, às vezes, acaba deixando parecer. Com isso dito, eu também não quero terminar esse vídeo com um clima horrível, porque eu não quero criar a impressão de que eu sou infeliz o tempo todo, né? De que minha vida é isso, porque não é. Meu ano de 2021 foi um ano muito bom. Eu consegui várias coisas que eu vinha lutando e trabalhando para que acontecessem há muito tempo. O Vida de Tita cresceu muito, a gente está com um escritório, com funcionários, com centenas, centenas, literalmente, de mentorados novos se formando. Eu estou numa cidade que eu adoro. Não agora, né? Não que eu não goste de lajado, só para deixar claro para os meus pais, para a minha família, pelo amor de Deus. Mas eu estou morando em Santos, eu estou adorando a experiência, eu estou morando com uma mulher que eu amo, a gente está começando a nossa família e tudo isso é incrível. E mesmo tendo esse ano incrível, episódios como esse aconteceram e acontecem ainda. E está tudo bem. Eu estou bem. Eu só não sou perfeito. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse vídeo para ti, também é um vídeo para mim mesmo. É uma maneira de eu expressar a mensagem, a ideia de que é muito fácil me amar somente quando as coisas estão bem. Mas eu acho que, pelo que eu compartilhei contigo aqui, acho que ficou claro que uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é me amar também quando as coisas não estão tão bem. Quando eu não estou muito feliz, quando eu não estou muito empolgado. É me amar por inteiro. E é essa a mensagem que eu quero que fique do vídeo. É esse espírito que eu quero que fique no vídeo. Caso tu passe por momentos assim, ou já passou, eu quero te dizer que está tudo bem. E se tu sente que está difícil sozinho, eu te convido a procurar ajuda. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis para mim foi admitir que eu não estava conseguindo. E por isso que eu procurei também ajuda e uma das ajudas que eu faço, uma das maneiras que eu busquei, foi com terapia. E é uma coisa que me ajuda muito. E é isso, titã. Eu acho legal que eu chamei, eu chamo de titã no automático já agora. Isso é muito legal. Então, titã. Uma vida de titã não é perfeita. A gente não espera isso de ninguém. A gente não é perfeito. E é isso, tá bom? Acho que é importantíssimo. Uma das habilidades mais importantes e difíceis, pelo menos para mim, é se amar por inteiro. É se amar com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades. E eu espero que é essa mensagem que eu tenha conseguido deixar com esse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.